Salve galerinha, hoje o vlog já começou diferenciado, viu? Aqui o Maicon, o carro do meu irmão faltou gasolina Ia abastecer no posto do Ligeira ali Olha o que que acontece Lá não tinha gasolina Aí o que que a gente fez? Deus queira que não falte gasolina Pra dar tempo de chegar no posto Sodoeste Aí a gente parou logo aonde? De frente no motel Eita danado, deu uma bexiga Estamos esperando aqui um socorro Pra ver se aparece A gente tá sem dar meu mototaxi, mas nenhum para Aí estamos esperando uma amiga ali Fazer o favor de chegar aqui pra ir buscar gasolina pra nós Deus me viu Olha aí galerinha, deu certo Tô aqui no mototaxi aqui, ó Vem salvar meu dia Tamo aqui, com a gasosa aqui Vem se encontrar Olha aí galerinha O rapaz aqui que salvou nossa vida aí, ó Valeu meu irmão Simbora, simbora, simbora Cuidado Bora, quer o food? Vai dar nem tempo não Vai dar nem tempo não Eita, esse carro é desenrolado Aí é outro nível É, agora vamos se embora pra Riachão Como é a história, amigo? Você não tomou banho, foi? É, rapaz Banho de gato Banho de gato, é? Vamos se embora, menino Vai galerinha Já chegamos Já chegamos Tu vai ficar famoso aqui também ou só lá? Só lá Só lá Bora cá, bora cá Chama na bota Vamos aqui já no Riachão Renan aí Tá ficando famoso aí o ombro da marcha Da marcha Simbora aqui, simbora Vai ensinar a galera a marchar aqui Primeiro que tá passando as escolas aí, ó Olha os gurizinhos aí Saudadinho de chumba aí Tá vendo? Saudadinho de ganhar os três pontos É, é melhor ganhar os três pontos Do que pagar as contas de Luiz, né? É, isso aí é melhor Da escola Manuel Cândido Tenório E a escola Manuel Joaquim de Araújo Belíssima banda Speed is Speed is Speed is E a escola Pob assim É um Seganda Se Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal